O que é a tristeza? Tim, tim, bom pra acabar com a tristeza Tim, tim, bom pra acabar com a tristeza Tim, tim, bom feito mágica Tim, tim, bom pra acabar com a tristeza O corpo ama movimento, o braço perna movimento Quero experimentar Me pede viver atrás do arco-íris da esperança Me alimentar Paredão do medo, invadir o imaginário Estão me separando porque É ofício aproximando Zombies estão chegando Não preciso ver para crer Tim, tim, bom pra acabar com a tristeza Tim, tim, bom feito mágica Tim, tim, bom pra acabar com a tristeza Tim, tim, bom pra acabar com a tristeza Tim, tim, bom feito mágica Tim, tim, bom pra acabar com a tristeza Feito mágica Feito mágica Se eu pudesse escolheria água fresca todo dia Se eu pudesse viver de amor Levaria minha vibe, minha vibe positiva Pra onde tiver a dor Vejo, vejo demais Leio, leio demais Vejo, vejo demais Leio, leio demais Eles me deram uma informação Na vida Na vida cada um é por si Eles fizeram uma separação Eu quero dividir o pouco Que eu tenho só com você Quero dividir o pouco Que eu tenho só com você Din, tim, bom pra acabar com a tristeza Tim, tim, bom feito mágica Din, tim, bom pra acabar com a tristeza Din, tim, bom pra acabar com a tristeza Din, tim, bom feito mágica Din, tim, bom pra acabar com a tristeza Feito mágica Mágica Fleto mágica